Boa noite. Boa noite. Quase 120 mil pessoas estão infectadas pelo novo coronavírus do mundo. Mais de 4 mil já morreram. Preço do petróleo sobe, bolsas de valores mostram reação e recuperam parte das perdas com a crise. No Brasil, o Ministério da Saúde anuncia 34 casos confirmados de coronavírus no país. No Rio, os ex-PMs Rony Lessa e Elcio de Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, vão à júri popular. Tragédia na Baixada Santista. Sobe para 44 o número de mortos. 34 pessoas estão desaparecidas. Justiça do Paraguai nega pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Ronaldinho Gaúcho e Roberto Assis. O ex-jogador e o irmão estão presos em Assunção após entrarem no país com documentos falsos. A Justiça do Paraguai negou o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Roberto Assis. O ex-jogador e o irmão estão presos em Assunção desde a última quinta-feira após entrarem no país com documentos adulterados. Além do pedido de prisão domiciliar rejeitado pela Justiça, a defesa de Ronaldinho e do irmão pediu também que o processo fosse respondido em liberdade condicional. Mas o juiz paraguaio, Gustavo Amaria, considerou haver perigo de obstrução da investigação ou de fuga. O juiz determinou que eles continuem na prisão de segurança máxima na capital paraguaia. A prisão preventiva pode durar até seis meses. Não determino uma medida menos rigorosa que a prisão porque existem numerosos processos que ainda precisam ser feitos com a presença física do Ronaldo e do Roberto. A defesa chegou a apresentar à Justiça um imóvel avaliado em cerca de 800 mil dólares para o cumprimento da prisão domiciliar. Mas a promotoria alegou falta de um certificado da propriedade e um valor insuficiente para dissipar a possibilidade de fuga dos irmãos, já que eles não têm raízes no Paraguai. Agora, os celulares dos dois que foram confiscados passarão por perícia para determinar a intenção dos irmãos no Paraguai. O presidente do país, Mário Ábido Benítez, disse ter ordenado uma investigação no órgão governamental que emite documentação. Segundo ele, a verdade precisa vir à tona, caia quem cair. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Essa história está muito mal contada. O que afinal se esconde por trás desses documentos falsificados? Coisa boa não é, senão já saberíamos. O que se conhece é que o ex-jogador tem problemas com a polícia e a justiça aqui no Brasil. E aí tem um componente absurdo de ingenuidade. Ele imaginar que passaria em cólume pelas autoridades paraguaias com documentos falsos, quando tem um dos rostos mais conhecidos do planeta. O corpo do secretário de esportes da cidade de Ferraz de Vasconcelos está sendo velado neste momento. Ele foi assassinado ontem à noite, após chegar em casa. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Francisco Pereira de Brito tinha 46 anos. O assassinato ocorreu em frente à casa onde ele morava com a família, em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Doutor Tico, como era mais conhecido, comandava a Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida do município. O secretário já estava em casa quando os criminosos chegaram em um carro prata. Francisco foi chamado pelo apelido. Quando saiu acompanhado pelo filho, uma rajada de tiros iniciou. Foram mais de 20 disparos. Os vizinhos ouviram o barulho. Estava trabalhando na cozinha e escutei o barulho. Os cachorros começaram a latir, mas aí não vi mais nada. Doutor Tico morreu na hora. Já o filho dele não foi atingido. A perícia identificou que os tiros saíram de armas de calibre 12. Repare que são quatro criminosos encapuzados. Eles entram no carro prata. O veículo foi encontrado em uma área de mata horas depois. Além de secretário, doutor Tico também era advogado criminalista. Eu acredito que deva ser em função da sua profissão. É difícil agradar todo cliente. Ele era muito conhecido na cidade, não à toa que era o secretário do esporte, mas não tenho conhecimento se existia ou não algum tipo de ameaça. Doutor Tico era casado, tinha três filhos e estava à frente da pasta desde 2017. Os atiradores ainda não foram identificados. Subiu para 44 o número de mortos da Baixada Santista no litoral de São Paulo. 34 pessoas estão desaparecidas. Hoje, o corpo do bombeiro soterrado foi encontrado. Marcial de Souza Batalha tinha 46 anos. Bombeiros amigos e familiares fizeram um cortejo em homenagem ao cabo. Ele foi soterrado quando tentava resgatar uma família na madrugada do último dia 3. O deslizamento também atingiu o bombeiro Rogério de Moraes Santos. O corpo dele foi encontrado no mesmo dia. Agora são 34 desaparecidos, todos no Guarujá. No local, as buscas não param. Moradores e voluntários ajudam os bombeiros que usam máquinas no trabalho de remoção nos morros. Nosso maior respeito a esses bombeiros que sacrificaram as suas vidas para defender a população. A população brasileira tem um dever de gratidão com essa gente. Um motorista de aplicativo foi preso hoje, acusado de estuprar um adolescente de 13 anos durante o trajeto no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Os pais do menor procuraram a delegacia da criança e do adolescente no dia 19 de fevereiro e relataram o crime. O motorista de 53 anos foi preso hoje na Baixada Fluminense. Ele já tinha realizado mais de mil corridas pelo aplicativo. De acordo com a polícia, ele teria convencido o adolescente a praticar o ato sexual durante uma chamada, o que configura crime, já que a vítima é menor de idade. Os investigadores ainda apuram se o motorista cometeu outro estupro, dias antes desse crime. Em nota, a empresa de aplicativo lamentou o episódio, informou que a conta do motorista foi desativada e que a empresa vem colaborando com as autoridades. Em São Paulo, uma feira reúne lançamentos com brinquedos de todos os tipos, voltados para crianças e também para adultos. É, mas por causa do coronavírus, que se tornou preocupação em muitos setores da economia, empresas brasileiras estão aproveitando a falta de produtos estrangeiros para lucrar mais. Um mundo de diversão e que faria a alegria de qualquer criança. Só que aqui o encontra mais sério. A Feira Internacional de Brinquedos, realizada em São Paulo, reúne as novidades e ditas tendências para o setor, movimentando os negócios para o varejo. A feira é o ponto de partida para o mercado de brinquedos, né? Então a gente vem do início de ano bacana, mas eu acho que o mercado espera a Feira de Brinquedos para ver as novidades, é onde as empresas investem e trazem o que vai ser a tendência para o ano. São 135 expositores e cada um disputa para mostrar aquilo que vai ser a sensação da criançada. É claro que a tecnologia é a preferida e é nisso que as indústrias estão apostando. Mas nem tudo se resume a tecnologia. Essa empresa aposta no lúdico para cair no gosto dos pais. A socialização das crianças entre elas e até mesmo ajudar os próprios pais a conseguirem retirar essas crianças da frente da TV e trazer essas crianças um pouquinho resgatando aquela memória dos próprios pais que eles tinham na infância deles, que era essa coisa do convívio mais social entre as crianças e de gastar energia. A feira é um indicativo do que os fabricantes estão esperando para o ano. A aposta é de aumento de 6% nas vendas. A indústria brasileira é responsável pela produção de 52% dos brinquedos vendidos no país. Já os brinquedos importados da China correspondem aos outros 48%. Mas neste ano, segundo a Abrinq, por causa dos efeitos do coronavírus que afetaram a produção na China, há espaço para a indústria brasileira crescer, expandindo a capacidade e aumentando a participação de mercado. Essa divisão de mercado vem se acirrando há alguns anos e esse movimento do coronavírus nós achamos pelos sinais recebidos ontem aqui na feira que a gente pode alcançar 65% de share este ano e se esse movimento acontecer eu tenho 10 mil empregos mais até dezembro. Para atingir este patamar, as fabricantes apostam na variedade. O oxigênio do segmento é a novidade. É importante que a indústria se renove, se reinvente, coloque novas temáticas, novos mecanismos, novas licenças para atrair essa criança que é muito exigente. A indústria brasileira de brinquedos sofre uma concorrência predatória dos produtos chineses. Esses brinquedos chineses chegam ao Brasil por preços ínfimos, sustentados pelo subsídio e pela mão escrava do regime comunista chinês. Além disso, também são vendidos livremente brinquedos contrabandeados da China. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira recuperou parte das perdas de ontem e fechou em forte alta nesta terça-feira. Na maior valorização diária desde 2009, o Ibovespa avançou 7,14% a 92.214 pontos. Após a turbulência da véspera e mais um dia com intervenção do Banco Central, hoje o dólar fechou em queda de 1,77%, cotado a R$ 4,64. As principais bolsas europeias chegaram a operar em alta ao longo do dia, só que o movimento se inverteu e os principais índices encerraram o dia em queda. Já os preços do petróleo recuperaram parte das perdas da véspera. Com a possibilidade de a Rússia retomar o diálogo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, os contratos futuros de petróleo encerraram o dia em alta de 8,32% a US$ 37,22 o barril. Na segunda-feira, a queda foi de quase 25%. Passado o pânico da explosão de ontem nos mercados, a poeira agora começa a sentar. Está na hora de empresários, investidores e governo contabilizarem os prejuízos e porem a criatividade em busca da normalização possível, sem precipitações. E após manter vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo, parlamentares têm dificuldade de votar o projeto de lei que permite ao relator do orçamento decidir sobre o destino de R$ 17 bilhões. O acordo feito na semana passada previa que o Congresso mantivesse os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo, que determina o pagamento obrigatório dos recursos destinados pelo relator do orçamento e pelas comissões. Em troca, o governo encaminhou ao Congresso três projetos de regulamentação do orçamento impositivo. Entre eles, está uma proposta que diminui de R$ 30 para R$ 17 bilhões, os recursos aos quais o relator tem direito. E é justamente esse o ponto de discórdia entre os parlamentares, que fez, inclusive, com que governo e oposição adotassem o mesmo discurso. Desde a semana passada, um grupo formado principalmente por senadores da oposição já era contra a manutenção de qualquer montante desses recursos. Agora, uma parte da base governista se juntou a eles, já que no último domingo, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao Congresso que não aprove as propostas que ele mesmo enviou ao Parlamento. O objetivo é retirar totalmente a obrigatoriedade de pagamento das emendas do relator e das comissões. Aonde tiver o grupo de parlamentares, deputados e senadores, que tenha força com o relator, que passa a ter uma força muito maior do que qualquer ministro, você considerar esses R$ 16 bilhões e mais R$ 16 que já estão nas nossas emendas, emendas individuais e emendas de bancada, que já são impositivas, você tem R$ 32 bilhões na mão do Congresso. Na tentativa de fazer um acordo, o relator dos projetos sugeriu que o destino das emendas seja definido pela comissão de orçamento e não pelo relator da proposta. A gente vem para provar e para comprovar que esses recursos chegam não para estar na mão de um parlamentar ou para tirar qualquer poder da mão do governo. Os recursos consigam chegar nos grotões da pobreza, nas obras e nos locais onde foram indicados devidamente pelo relator. Ainda assim, as propostas praticamente não andaram. A previsão era que os projetos fossem votados ainda hoje pelo plenário do Congresso. Mas apenas as discussões na comissão mista de orçamento, que são fase obrigatória, duraram a tarde inteira. E apenas o texto que regulamenta o orçamento impositivo, mas não trata de valores, foi aprovado. Um grupo de parlamentares vai enviar uma carta a Bolsonaro pedindo que ele retire os projetos. Para dificultar ainda mais a situação, o clima de desconfiança entre o governo e o Congresso continua. Os parlamentares não digeriram as convocações de Bolsonaro para as manifestações do próximo domingo e reagem às cobranças feitas pelo governo ao Congresso. Não há solução mágica e não é apenas no parlamento que estão as soluções para o enfrentamento da crise e as soluções permanentes. Então, o que a gente espera é que o governo possa organizar, comandar e organizar o encaminhamento das propostas que podem ajudar a minimizar danos. O governo está recuando no acordo feito com o Congresso, mas, racionalmente, Bolsonaro tem até razão. Você viu o Major Olímpio falando. Mas o acordo foi feito e isso pode se transformar numa nova guerra em que Planalto e boa parte do Congresso se engalfinhem novamente. E vale lembrar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o fiador desse acordo. O presidente Jair Bolsonaro encerrou hoje sua visita aos Estados Unidos. Em seu último compromisso, Bolsonaro visitou a fábrica da Embraer, na Flórida. O presidente participou de mais um evento empresarial em Miami. Durante a conferência, Bolsonaro reforçou ser o técnico da equipe de ministros. Quem trabalha são os ministros. Eu sou o técnico do time de futebol. Vocês é que têm, cada um na sua área, fazer o melhor para o nosso país. Em um momento mais polêmico de seu discurso, Bolsonaro minimizou a crise nos mercados globais e disse que a crise do coronavírus é superdimensionada pela imprensa. Os números, não só da economia, bem como das demais áreas, falam por si durante o ano que se passou. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise. Um, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. A outra, alguns da imprensa conseguiram fazer de uma crise a queda do preço do petróleo. Eu entendo que daria muito mais, é melhor cair 30% do que subir 30% o preço do petróleo. Mas isso não é crise. Após deixar o evento, Bolsonaro foi até a cidade de Jacksonville, onde visitou uma das fábricas da Embraer nos Estados Unidos. A unidade foi inaugurada em 2013 e fabrica aviões militares. Ontem, no final do dia, o presidente falou sobre as eleições de 2018. Segundo Bolsonaro, ele teria provas de que a eleição foi fraudada. Hoje, ele voltou a falar no assunto. Ao ser questionado por um jornalista se não acreditava na justiça, o presidente decidiu deixar a entrevista. Após a repercussão da fala do presidente sobre as eleições presidenciais, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota de esclarecimento. Na publicação, o TSE disse que em 20 anos, nenhum caso de fraude foi comprovado e que o sistema brasileiro de votação é reconhecido internacionalmente por sua eficiência e confiabilidade. O tribunal completa dizendo que, caso existam provas de algo irregular, o TSE irá investigar. Eu não boto a mão no fogo. E agora vamos ao quadro É Política, com Amanda Klein. Oi, Boris. É o quadro É Política que anda dominado pela economia, né, ultimamente. Olha, o dia foi de relativa trégua nos mercados depois daquele tsunami de ontem, como a gente viu nas reportagens. Mas, por hora, não há nada que indique que esse alívio será duradouro, muito menos uma pequena crise, como disse o presidente Bolsonaro em Miami. O impacto na economia, pelo contrário, é bem real. Indústria do turismo e aviação, aversão ao risco, por isso o dólar subiu tanto nesses últimos dias e quebra de cadeias produtivas na indústria, que tem como principal fornecedora justamente a China, né, o epicentro da crise. Como o Brasil é uma economia muito fechada, nesse sentido a contaminação se dá principalmente pela exportação, com queda nas vendas e nos preços das commodities. Só que o pânico no mercado ontem tomou conta dos corredores do Congresso hoje. Os parlamentares cobram agora do governo a condução da crise e medidas concretas, como outros países já anunciaram, ou vão anunciar ainda. Mas sabemos que há pouco espaço para agir. O ajuste fiscal em curso é duro e o orçamento apertado. Por isso esse silêncio sepulcral do governo. Bombeiros do Planalto e Congresso entraram em ação para tentar viabilizar um encontro entre Bolsonaro e os presidentes dos outros poderes. Rodrigo Maia na Câmara, Davi Alcolumbre do Senado e Dias Toffoli do Supremo. Só que a gente já viu esse filme antes. Em maio do ano passado, os três poderes anunciaram um pacto após manifestações de apoio ao governo. Cá estamos, quase um ano depois, às vésperas de novos protestos, mas com um ingrediente novo, a crise na economia mundial. A produção industrial brasileira cresceu 0,9% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro do ano passado. O índice foi divulgado hoje pelo IBGE. Este foi o melhor resultado para o mês desde 2017. Em 2019, o setor fechou o ano com queda de 1,1%. Um suspeito morreu e 12 foram detidos em uma operação contra o tráfico de drogas em Minas Gerais. Em Visconde do Rio Branco, no interior de Minas, os policiais trocaram tiros com um suspeito que tinha mandado de prisão em aberto e teria resistido no momento da abordagem. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Doze pessoas foram presas e um menor apreendido. Também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Com os suspeitos, foram encontrados R$ 500 mil em dinheiro. De acordo com a polícia, os investigados controlavam o tráfico na região há pelo menos 10 anos. O Ministério da Saúde anunciou 34 casos confirmados de coronavírus no país. Em Brasília, o evento Todos pela Educação foi cancelado porque a principal representante está com suspeita do Covid-19. Mais nove pacientes entraram para a lista de confirmados de casos de coronavírus de ontem para hoje. Os números foram divulgados na tarde desta terça-feira pelo Ministério da Saúde, com 34 infectados. O Sudeste lidera com mais de 85% dos casos, sendo 19 em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro, 1 no Espírito Santo e 1 em Minas Gerais. O Nordeste tem dois casos na Bahia e 1 em Alagoas. Sul e Centro-Oeste tem um caso em cada região, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A região Norte continua sem registros da doença. A idade média dos pacientes com o vírus é de 41 anos e 56% deles são mulheres. Dos casos confirmados, cinco pacientes estão hospitalizados. Entre eles, uma mulher de 52 anos daqui de Brasília que está internada há quatro dias na UTI de um hospital público da capital federal. Nesta terça-feira, ela apresentou uma piora do quadro respiratório. De acordo com o boletim médico, ela já tinha problemas de saúde, o que ajuda a agravar a situação clínica. Em decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o marido desta paciente foi obrigado a realizar exames para constatar se ele também havia sido contaminado. Na decisão, o homem deverá ficar em isolamento domiciliar até o resultado do teste, sob pena de multa de R$ 5 mil. A ação foi instaurada após ele ter tido contato com a esposa, ter sentido os sintomas da doença e se recusado a passar por exames. Ainda em Brasília, o evento Todos pela Educação, que começou nesta segunda-feira e acabaria somente amanhã, foi cancelado porque a diretora executiva está com suspeita de coronavírus. Ontem, na abertura, cerca de 350 pessoas participaram do evento. Entre elas, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Priscila Cruz tem 42 anos e esteve na Noruega e Alemanha durante o carnaval. Ela se sentiu mal no fim da tarde de ontem e está isolada em um hotel da capital aguardando a comprovação do Covid-19, que está sendo feita pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Outros 893 casos são considerados suspeitos no país. O secretário-executivo do Ministério da Saúde explicou o porquê de o sistema de saúde estar sendo atingido pelo Covid-19. Os casos, quando atingem idosos, principalmente acima de 80 anos, são sempre de uma gravidade acima da nossa expectativa. Esses casos, eles têm ficado em UTI, aqueles que saem da UTI, que têm alta, eles ficam em torno de três semanas internados. Então, são casos demorados e isso explica um pouco por que o sistema está sendo tão atingido pela circulação do coronavírus. Hoje, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a medida provisória que destina 11 milhões de reais ao Ministério da Defesa para ações de combate ao coronavírus. A medida já está valendo, mas precisa ser aprovada por deputados e senadores para continuar em vigor. O texto segue agora para a votação no plenário da Câmara. Se for aprovado, vai para o Senado. O importante é seguir a orientação das autoridades e evitar supostos remédios que não têm base científica, não acreditar em receitinhas da internet, chazinhos, ervinhas ou falsos milagreiros. Acredite, sim, na orientação do Ministério da Saúde e demais autoridades do setor. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam um esquema de pagamento de propina dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. A operação, realizada hoje, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão. Os agentes estiveram na sede da RioTur, na zona oeste da cidade, e em endereços ligados ao presidente da empresa, Marcelo Alves, e ao irmão dele, o empresário Rafael Alves. De acordo com o Ministério Público, a operação de hoje é consequência de uma investigação em andamento que apura suspeitas de irregularidades envolvendo empresas contratadas pela Prefeitura. A investigação teve início em dezembro do ano passado, após colaboração premiada do doleiro Sérgio Mishrai. Segundo o delator, Rafael Alves seria o operador do esquema, mesmo sem ocupar um cargo oficial na Prefeitura. O empresário colaborou na arrecadação de recursos de campanha de Marcelo Crivella em 2016. Após a eleição, ele indicou o irmão, Marcelo Alves, à presidência da RioTur. Mishrai afirmou ainda que Rafael viabilizava a contratação de empresas para a Prefeitura e o recebimento de faturas antigas em aberto em troca do pagamento de propina. Em nota, RioTur disse que está à disposição dos órgãos fiscalizadores para esclarecer qualquer dúvida durante o processo investigativo. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a CEDAI, que é a companhia de águas, aplique um desconto de 25% sobre a conta de água dos consumidores até que o fornecimento seja regularizado pela companhia. Mais de dois meses depois do início da crise, moradores reclamam que ainda sentem gosto e cheiro. Na loja de Marcelino, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, a água ainda chega com gosto de terra. Desde o início da crise, ele passou a comprar água mineral. Por mês, o gasto com os galões chega quase ao mesmo valor que ele costuma pagar na conta da CEDAI, empresa responsável pelo fornecimento de água no Estado. A gente está comprando aqui para a empresa uma média de dois garrafões de 20 litros por dia. Aumentou o gasto aqui com água em torno de mil reais por mês. Além da conta, que a gente já paga aí, que é mais mil reais. A loja de Clayton, a poucos metros, enfrenta o mesmo problema. Os gastos com água mineral subiram para 400 reais por mês. E na conta da CEDAI, até agora, nada de desconto pelos prejuízos causados. O custo só aumenta, só aumenta e a gente não tem nenhum retorno quanto à questão da qualidade da água nem quanto à questão dos custos, né? Que estão pesando para a gente aqui. Hoje, a Justiça catou pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público que entraram com uma ação contra a Companhia Estadual de Água e Esgoto. A decisão da juíza Maria Cristina Berardo Rucker, da segunda vara empresarial do Rio, estabeleceu que a CEDAI reduz o valor cobrado em 50% por conta das alterações no gosto, cheiro e cor da água distribuída na região metropolitana do Rio desde o início do ano. Como não haverá diminuição na cobrança do serviço de esgoto, ficou definida a redução de 25% no valor total da conta, até que o fornecimento seja normalizado. Além disso, foi estabelecida a multa diária de um milhão de reais caso a companhia não cumpra a decisão. Em nota, a CEDAI disse que ainda não foi notificada sobre a decisão da Justiça. A empresa afirma que a água está própria para o consumo e atende aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Informou também que realiza análises contínuas e que os resultados confirmam que não há mais problema de sabor e odor. Mesmo quem já deixou de receber a água com alterações, continua a ter gastos com água mineral. No comércio do Pedro Henrique, a procura pelos galões ainda é alta. Acredito eu que ainda existe uma desconfiança muito grande das pessoas, né? Em questão do fornecimento da qualidade da água, então as pessoas estão optando ainda por consumir a água mineral. O consumidor não deveria pagar as contas da venda dessas águas fétidas em que Satanás se banhou e ainda receber uma belíssima indenização da CEDAI. No entanto, a Justiça agiu com prudência para não quebrar a empresa. Veja agora a previsão do tempo para São Paulo e todo o país com Igor Silveira. Olá, boa noite. A quarta-feira será com pancadas e trovoadas em boa parte do Brasil, exceto no sul, onde o dia ficará nublado e não tem previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura segue alta e a máxima pode chegar aos 33 graus. Já no Nordeste, o tempo fica nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde, principalmente na faixa leste do Rio Grande do Norte e Alagoas. No Sudeste, deve chover no Espírito Santo, Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais. Em São Paulo, o tempo segue seco e isso deve durar até o final da semana. Na região Norte, tem previsão de chuva no período da tarde, exceto em Roraima, onde o dia fica nublado e a temperatura máxima pode chegar aos 36 graus. No Centro-Oeste, deve chover no período da tarde e em Campo Grande, a máxima chega aos 34 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais! Os ex-PMs Rony Lessa e Elcio de Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes há quase dois anos, vão a júri popular. A Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a dupla agiu por motivo torpe armou uma emboscada e dificultou a defesa das vítimas. Os dois respondem por homicídio triplamente qualificado. O advogado de Elcio de Queiroz disse que vai recorrer da decisão. Já a defesa de Rony Lessa não se manifestou. No Facebook da RedeTV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. O Rei de TV News fica por aqui. Boa noite. Uma ótima noite para você. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!